Eu passei por lá, me lembro do corrigo dela Me lembro do que goia, tudo bem, vou te chamar Me dei que noia, tiri 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 me pagina Tiri 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 me pagina A CUPIDADE NO BRASIL Música Amém. 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 E essa agulha, a rocha do meu! A tela é rata, fica muito diferente Senhor, que me faz o que é que me faz O seu amor é muito mais O seu amor é muito mais Eu vou viver, ó Esse é o meu Deus É o meu Deus É o meu Deus Amém. 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 Amém.